Olha, eu agendei minha viagem no Brasil, vim fazer cinco palestras, comecei em Balneário Camboriú e vim subindo, vim lá para Itapema, Penha, Pissarras, conhecendo tudo o que aconteceu no litoral aqui e hoje estou na primeira praia do Paraná, estou aqui em Caiobá, Matinhos também conhecido como um lugar lindo, nós estamos na Praia Mansa, por quê? Dá uma olhadinha aqui, está vendo? É um recanto, aqui é uma baía, muita natureza, né? E também agora, né, Rô, a gente está, bastante construção aqui, bastante desenvolvimento. Sim, bastante, muitos prédios construindo, né, no pouco espaço que tem, onde tem um espacinho ali a gente já vê que... É, a Praia é pequenininha, tem 400, 500 metros, então é coisinha bem exclusiva, não é isso? Exato. E a Rosane estava me falando que aqui é o lugar preferido de quem gosta de mais sossego, gosta de caminhar, não gosta de barulho. Fazer a caminhada até o pier que tem ali, também no final da praia, né? E na praia do lado chama Praia Brava. Praia Brava, isso, que também tem bastante prédios, né? Então aqui é a Praia Mansa para quem gosta de sossego, e a Praia Brava é para quem gosta de... Do agito. Ou seja, ela é brava. Exato. E ela achou uma propriedade muito especial, olha, que é uma cobertura, num prédio pequeno de três andares, né? E eu queria muito te mostrar, porque eu vi as fotos, é muito bonito. Quer conhecer? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, porque eu estou louco para ver a vista aqui de cima, né? E olha, não decepciona, né? Que bacana. Apartamento clarinho, né? Num prédio pequeno. Então é o ideal. Eu escolheria um apartamento assim para passar fim de semana. Tem gente que prefere balneário. Sim, exato. Muito gostoso. Vamos mostrar logo para eles, ó. Já vamos falar desse open for plan aqui. Bacana, a cozinha não está aqui, né? A cozinha está separada. Então, na verdade, são duas salas integradas na frente. Está ouvindo o barulhinho do mar aí? Que gostoso, né? Mas vem cá, vamos mostrar, né? Olha, tudo já com janela de vinil, vidro duplo, né? Exato. Isso foi fechado? Aqui era a varanda? Isso, exato. Foi transformado, né? Foi. Provavelmente aqui tinha uma porta, uma varanda aberta. E aí eles fecharam com uma varanda aumentando. Aumentando o espaço, né? Essa área bem agradável, né? Então você aprecia aqui a vista. Vem aqui, ó. Vamos mostrar para o povo essa vista. Essa praia, como eu te falei, é a Praia Mansa, né? Uma das mais procuradas pelos curitibanos. Sim, exato. Que são todos ricos, né? Exato. Aqui o visual muito agradável, né? Muito tranquilo. Pertinho de Curitiba também, né? A Praia Mansa bastante procurada, né? Pelos nossos clientes. Oh, e eu estou vendo lá, ó. Tem onda ali no alto mar, né? Aham, isso. Ali deve ser uma barreira de Recife. Exato, um Recife. E é isso que corta as ondas aqui. Isso, aham. O nome da Praia Mansa é por isso. Lá na frente é uma barreira de Recife. A água aqui fica uma lagoa gostosa, pouquinha onda. Aham. Um lugar super chamoso. Você ainda vê, ó. Prédios altos e caros. E você vê ali canoa de pescador. Exato. E aqui o pessoal, Ricardo, pratica stand-up, ando, canoagem também, né? Então é uma praia bem tranquila, né? O pessoal vem com as famílias também, com crianças. Então tanto pra esporte quanto pra relaxar, né? Aqui é a praia ideal mesmo, né? E eu sei que vão me perguntar, como é que está a questão da segurança aqui? Porque a gente sabe que Guarujada é uma piorada, praia grande. Mesmo Santos, onde eu cresci, né? Sim. Hoje não dá mais pra andar na praia como dava antigamente. E agora? Tá bem tranquilo. Aqui o pessoal vem pra praia mansa tranquilamente frequentar a praia, né? Senta na areia sossegado, né? Sem nenhum problema, né? Caminhar final da tarde mesmo, à noite, né? Tá bem tranquilo, bem gostoso. Muito gostoso. E esse sonzinho do mar, né? Muito legal. Vamos mostrar o apartamento pra eles. Vamos. Você me falou que tem quatro quartos, sendo duas suítes. Isso, quatro quartos sendo duas suítes. Qual o tamanho dele? Ele tem 221 metros de área interna, né? Privativa. E ele é um duplex, a gente vai mostrar, né? Exato. Então, você já viu bastante essa sala super gostosa, é a sala de estar da praia, né? Nessa decoração bem beach house, né? Sim. Beleira, remo, né? Bastante material orgânico, olha, você tem um tapete de crochê, né? E aí, aqui você tem uma sala de jantar de seis lugares, sem ocupar muito espaço, né? Exato. Ficou bem assim, distribuído aqui, né? Toda a mobília, né? Nessa sala dois ambientes, né? Adorei esse lustre, assim. Só que é bem típico, né? Muito bonito. Do litoral nosso, né? Muito. Bem característico, né? Um litoral que tinha muito índio. Exato. Você sabe a última vez que eu vim pra Matinhos? Tinha uns 23, 24 anos. Quer dizer, faz 32, 33 anos. Puxa, mudou bastante. Eu vim acampar. Ai, que legal. Hoje nem deve ter visto mais isso. Vamos ver a cozinha aqui, Rô. Olha, e é uma cozinha de apartamento, né? Mas bem planejada, bem espaçosa. Tem bastante armário, tem bastante bancada dos dois lados. Sim. O pessoal gosta de cozinhar. Um fogãozão, um brastê, um pé a gás, você sabe porque essa boca é profissional. Ah, pois é. E olha, exaustou. Também, né? Um toque industrial até, né? Esse apartamento foi reformado, não é original esse acabamento. Foi, foi reformado, isso. E é isso que eu ia te perguntar. Hoje em dia, os apartamentos mais novos, eles integrariam a cozinha? Integrariam. A maioria hoje tem integrado, né? Já aberto. Porque isso é bem típico dessa época, anos 2000, né? Sim. De que ano é esse prédio? 2011. 2011. Então, o prédio é relativamente novo, tem 13 anos, né? Sim. Mas dá pouca manutenção. E mesmo numa casa de praia, você, o brasileiro, adora uma lavanderia. Exato. Então, tá aí, ó. Uma maquininha integrada, que lava e seca, aquecedor de passagem, da RINAI. Muito jóia. Um acabamento muito bom. Porcelanato polido. Exato. O brasileiro ama. Ama, né? Porcelanato já é o padrão, né? E aqui, você vê, você tem uma porta lá para o elevador também. De serviço, isso. É a entrada de serviço, né? Tá. Ó, e a Rú tá me lembrando aqui, eu que esqueci de te mostrar, mas tem um quartinho de empregada ali, né? Esse é um apartamento de cinco dormitórios. Sim. Muita gente pra ele ficar mais tempo, traz, né? Os funcionários, né? Então, vamos começar a te mostrar aqui, ó. São três quartos nesse corredor e a suíte master tá lá no segundo andar. Isso. Oh, bacana aqui, já vou te mostrar. Então, olha que quarto bom, né? Nós estamos falando de três e meio por três e meio, mais ou menos. Sim. Dá folgado aí, duas camas de solteiro. Sim. E essa solução de cabeceira fixa, tá vendo? Você pode juntar as camas e transformar num casal. Exato, assim. Também é condicionado, né? Tem o armário, tem um móvel aqui também. Legal. E todos os quartos tem a varanda também, Ricardo. Isso. Né? Então, aqui tem, né? Você chega aqui, dá uma espiadinha no mar também. Aí é gostoso, porque você tem uma porta de correr, você abre, né? Sim. Como tem a brisa do mar, você nem precisa de ar-condicionado. Verdade. Apesar de ter, né? Olha lá. Tem em todos os quartos, né? Nos ambientes, mas aqui a brisa é maravilhosa, fantástica, né? Eu adoro. Vamos ver o próximo? Vamos. Deve ser um pouquinho menor, né? Sim. Exatamente, tá vendo? Mas também muito bom, né? Muito bom também. Um ar-condicionado, um armário prático, né? O pessoal vem pra praia, não traz normalmente muita coisa, então é suficiente pra guardar, ficar bonitinho, né? É isso aí. Move uma cama também aqui no cantinho, com uma decoração, também bem legal. Bacana. E aqui, ó, é o banheiro que atende esse quarto e o próximo ali que eu vou te mostrar. Vê o acabamento que bom, tá vendo? Olha, porcelanato até o teto, uma bancada também com cuba de sobreporo, ó. Box de vidro temperado, com uma moldura de iluminio anodizado aí, bem legal. Fino, né? Muito, muito bonito, né? Bem clean também. Aquele quarto que eu te mostrei lá no fundo, com a cama de casal, é uma suíte, tá? O ele é bem parecido com esse. Sim. Tá? Também bem bonita aqui a decoração, né? Também um armário, um móvel bem legal, né? Bem, um pouquinho mais rústico, né? É isso, é orgânico, né? Você sempre numa casa muito clarinha, muito branca, muito off-white, você sempre põe madeira, fibra, né? É, né? Pra contrastar, né? Também tem a varanda, né? Com uma ventilação bem gostosa, bem agradável. Então, vamos agora assumir, porque lá em cima tem a master e a área gourmet do apartamento. Não, mas antes de ir pra lá, vamos ver a master, vem cá. Então, vamos lá. O que que eu tenho aqui, ó? Ah, eu tenho um lavabo que atende toda essa área social aqui, né? Ah, que é o banheiro da master, né? Exato. Que legal, mas só chuveiro. Tem a pia ali também. Tá, tá ali atrás a pia. Mas eu tenho outro tocador aqui, ó. Que bacana, olha esse. Bem legal. Bem bonito. E aí sim a master, master mesmo, né? Bem bonita, espaçosa. Tem três e meio por quatro e meio. Olha. Sim, um piso bem bonito, agradável, aconchegante, né? Que é cerâmico, porcelanato imitando madeira patinada, né? Sim. E pra chamar master tem que ter um closet. Sim. Então, aqui, né? A gente tem closet, né? Bastante espaço, gavetas embaixo, vários nichos aqui. Então, né? Tudo organizado aí com a família na praia, né? Olha, apartamento, um closet desse tamanho, né? Pois é. Muito bonito, difícil de ver, né? Então, realmente... Essa bar indoor, toda branca bonita, né? Bem clean, bem agradável, né? Agora sim, vamos lá ver a frente, a varanda do apartamento. Esse ambiente aqui, bem espaçoso. Olha a ventilação, Ricardo. Que delícia, né? A gente sente a brisa do mar aqui. Olha que área de lazeria incrível, né? Sim. Você tem um loungezinho aqui, ó. Aham. Uma churrasqueira dentro do apartamento grande, bancada com bar. Tem mais um fogão aqui, cooktop. Geladeira Brastemp. Tem um outro freezer aqui, bastante espaço. Sim. E aqui dá pra reunir gente, né? Dá, aqui dá pra reunir, sim. Aham. Uma mesa de cinco lugares, mais uma de oito lugares. Mais uma de oito, aham. Delícia esse vento que entra, né? Sim, muito gostoso, né? Muito gostoso. E aí você vem aqui pra frente, olha. Um spa de hidromassagem. Sim. Duas cadeiras de descanso. Sim. Esse sofá é o meu número. Ah, muito bonito, né? Aconchegante. É que eu sou grande. É. Dá pra você dormir sem pôr as pernas em cima do braço. Ah, é verdade. Ele tá ideal aqui, né? Um tecido bem gostoso também, né? Um algodão, né? Muito gostoso. No calor isso é importante, né? E Wendel, você que é surfista, essa é uma prancha de quê? Stand up. Não é... É windsurf. Ah, windsurf. É aí que você pega a mentira do cara, você entendeu? Mas olha... Que o cara fala que é surfista, lá de São Carlos. É. Então, e que varanda gostosa, né? Que delícia. Que gostoso. Aqui, realmente... Então daqui você vai poder... Ih, tá fechando o tempo, olha. Tá fechando. Pois é. A gente conseguiu ainda pegar um sol aqui, né, Ricardo? É super gostoso. E esse barulhinho do mar também é muito agradável, né? Muito gostoso, né? Delícia. Eu sou caissara. A Rosane agora também tá caissara. O Wendel falou que é surfista, mas eu já vi que não é. É, não, muito. Ele gosta de bike. Isso. Mas se você nunca morou na praia, faz a experiência um dia. Sim. Porque o clima de praia é diferente, as pessoas são diferentes. É, verdade. Pessoas mais descontraídas, menos preocupadas com os foros do dia a dia. Recomendo pra você. Sabe o que eles vão querer saber? Preço. O preço é 5 milhões e 500 mil reais, né? Por essa vista maravilhosa, essa cobertura duplex, lindíssima, super aconchegante, né? Então, olha, pra você, pouquinho menos de um milhão de dólares, né? Um apartamento incrível, com tudo que você falou. Incrível. Ô, Rô, e se eu, né, quero ver uma outra opção, além dessa? Muito difícil. Não tem uma cobertura como essa, a Praia Mansa é muito procurada, né? A gente tem clientes esperando que entrem imóveis, né, na Praia Mansa pra comprar. Então, realmente, essa é uma opção única. Entrou esses dias pra venda, né, pouco tempo aí no mercado imobiliário, né, aqui de Caiobá. Vai vender rápido. Vai vender rápido, muito rápido. Já estamos recebendo visitas, né? Então, realmente, é uma opção excelente. E me dá uma ideia de preço, Rô, se eu quiser um outro apartamento, umas duas quadras da praia, sem vista, tal, qual a faixa de preço? Na faixa de 2 milhões, 2 milhões e meio. Então, 350 mil dólares, você compra um AP desse super bacana. Sim. Aqui pode fazer Airbnb, nessa região? Essa, bem pouco. É mais restrito, isso. Tá bom. Em geral, é isso. Lugares mais exclusivos, prédios mais residenciais. Sim. Tem mais controle. Mas, ainda assim, uma ótima opção pra você que quer morar, quer investir aqui no litoral do Paraná. Tá crescendo muito toda essa região. Muito. Desenvolvendo muito mesmo. Se você precisar de casas daqui, né? De Caiobá até Curitiba, eu te ponho em contato com a Rosane, que trabalha na Thalind comigo, e ela vai te atender super bem, tá? Ô, Rô, e você me falou que aqui tem uma marina, aqui pertinho. Sim, tem o Yacht Club, né? Ah, o Yacht Club. Isso, tem o Yacht Club aqui, muitos proprietários, né, são sócios, né, tem barco também, né, saem pra navegar, pra, né, velejar, e tem um restaurante lá também. Então, muitas pessoas procuram, né, muitos clientes procuram a Praia Mansa, até pela proximidade com o Yacht Club daqui, né? E quanto tá de Curitiba aqui? Dá uma hora e meia, uma hora e vinte, dependendo do trânsito, uma hora e quinze, você, dependendo onde você está em Curitiba, você chega rapidinho aqui. Olha, delícia, lugar gostoso pra você descansar. Mostra aqui, Wendor, olha que gostoso esse cantinho da praia ali, as crianças ali nas pedras, né, deve ter peixinho ali, né, pra ver. Olha, lugar ideal pra você curtir a vida, não é isso? Maravilhoso. Aqui, às vezes, assim, amanhece cheio de conchas na praia, mas cheio, assim, um tapete de conchas, então bem gostoso mesmo. Belíssima cobertura aqui em Caiobá, né, apresentado pela Rosane. Se você tiver interesse nesse imóvel, ou qualquer imóvel daqui a Curitiba, pode me chamar que a gente põe em contato com ela. A gente tem outras imobiliárias parceiras aqui, vamos achar um negócio bacana pra você, tá bom? Gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o seu like. Quer ver mais imóveis no Brasil ou nos Estados Unidos? Então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque só assim o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, essa é a Rosane Souza. Nós somos corretores na Talent, onde... Uma nova vida te espera. Uma nova vida te espera, olha. Em grande estilo, de frente ao mar. Tchau, até o próximo vídeo.